Fui atrás do dono e ele falou assim A filha dela já vai mudar pra lá Então não tem como te alugar Fiquei triste na hora Olhei pra aquele cômodo Coloquei a mão na parede e falei Se o senhor achar que vai ser benção na minha vida Que eu vou conseguir pagar Que eu vou conseguir desembolar aqui Abre essa porta pra mim Aí beleza, orei, fui embora pra minha casa A menina mudou Não era pra mim mesmo Passou uns 4, 5 dias A menina descobre que tá grávida E lá é um cômodo, não é lugar pra gente morar realmente É um cômodo que as vezes a pessoa É sozinha, dá pra ficar, né Quebrar um galho É um cômodozinho com banheirinho E a menina falou que não ia ficar lá mais O dono da casa foi Em uma semana me achou E falou, você quer ir pra lá? Falei assim, quero Baratinho, de frente pra minha casa Tinha um dinheirinho guardado, né Porque eu já tava trabalhando aqui Peguei e reformei Inaugurei, foi bacana Já tava na igreja, já tava convertida E o tempo todo eu via O ágio de Deus ali Me ajudando Porque Seja bem-vindo ao AçonaCast O seu podcast focado no empreendedorismo E hoje a gente tá com uma menina aqui Muito massa, certo? Olha, tem uma história de vida muito bacana Ela tem uma história empreendedora muito forte Pra você aí que é mulher A gente tá entrando no mês da mulher agora, né Então vale muito a pena você ouvir Você assistir essa entrevista E a gente tá falando de quem? A gente tá falando da Amanda da Bela Chique Vamos saber um pouco mais da Amanda E aí a gente já entra aí No foco do empreendedorismo Quem é a Amanda da Bela Chique? Primeiramente é um prazer, né? Estar aqui Sou natural de Carmo da Mata E tenho uma história A Amanda antes da Bela Chique E depois da Bela Chique Vamos antes da Bela Chique A de 13 anos Que foi a primeira Com 13 anos Comecei a trabalhar com babá Fiquei um tempo Com 15 anos Eu tive outro trabalho Foi numa padaria Fiquei um tempo também Ainda estudava, né? Me formei com 17 anos E com 17 anos Eu fui embora Pra São Paulo Porque Carmo da Mata É uma cidade pequena Você é natural de Carmo da Mata? Fui de lá, é Lá é pequeno Tem pouco trabalho, né? E eu fui em busca Sempre fui muito aventureira Certo Mudei pra lá com 17 Trabalhei em imobiliária Trabalhei em restaurante Trabalhei Isso em São Paulo Tudo em São Paulo Litoral de São Paulo Fiquei lá uns 2 anos e meio Voltei com uns 20 pra cá Minha irmã Nessa época engravidou E eu queria muito Eu sou muito família Certo Queria muito ver, né? O neném nascendo E eu vim pra cá Vim embora, né? Pra Carmo da Mata Vim embora pra Carmo da Mata Pra acompanhar ela E em Carmo da Mata Eu não consegui novamente trabalho Fiquei um tempo Sem trabalhar E eu entrei numa depressão Na época Porque, né? Eu já tinha Tinha vindo embora também Porque eu tive um relacionamento lá Que não deu certo E chegou hoje Eu não consegui trabalho Então aquilo lá Acumulou muita tristeza De querer ter as coisas E não conseguir E com 24 anos Eu me encontrava Numa depressão Foi a primeira vez, né? Que eu comecei a ter os sintomas Não consegui sair de casa Almoçava no meu quarto E não conseguia trabalho De jeito nenhum E aí? E aí, uma vez Saiu um concurso de prefeitura E minha mãe sempre muito atenta, né? Tentando me ajudar Mãe é mãe, né? Minha mãe é um anjo na minha vida Ela me ajudou A gente fez a inscrição E eu consegui passar E aí, terminando O meu contrato com a prefeitura Já fiquei louca Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E já comecei a olhar trabalho lá E eu não achava também Foi aí que veio a ideia Eu preciso fazer alguma coisa Pra ganhar dinheiro pra mim Quantos anos você tinha? Ou quanto tempo você ficou na prefeitura? Fiquei um ano e pouquinho Eu já tava com 26 E isso, vamos dizer Você já tinha saído da depressão? Ou ainda tinha um vestígio? Ainda tinha Ainda tinha Depressão é bem complicada Acho que não é de um dia pro outro, não Sabe? Que sai, não Tem dia que você tá bem Tem dia que não tá Mas ela tá ali Entendeu? Algumas coisas desencadeiam Então, consegui passar o curso Acabou o concurso Dei a ideia Eu vou ter que dar um jeito De fazer alguma coisa Tinha acabado De conseguir uma moto Acabar de comprar uma motinha Falei Mãe, e agora? Tô sem trabalho Como é que vai fazer? Começou a pensar Aí veio a ideia da loja Porque eu sempre gostei muito de roupa Veio a ideia da loja Peguei Fiz um consórcio Na época Vendi essa moto Com muita dor no coração Porque era a primeira coisa Que eu tinha conseguido Vendi a moto E a gente conseguiu dinheiro Gente, eu abri Com 10 mil reais Só Fiz tudo assim Porém, não tinha estratégia Lá em Carmo da Mata E aí foi em 2019 Com pouco tempo Tinha 3 meses de loja Começou a pandemia Nossa Aí quem ficou doente Foi um dos primeiros casos De suspeita de covid Na época E na época que eu tinha aberto Era eu na loja Uma sócia com unha E a outra com salão de beleza Entendi E eu fiquei doente Tive que parar de trabalhar Porque realmente Eles afastam a gente E todo mundo com muito medo Porque na época Na época não, gente Foi terrível Afastava mesmo Não tinha como Eu fiquei muito mal Na época Elas ficaram com medo E não deixaram mais Eu trabalhar com elas Hoje eu entendo Porque cada um Tinha que correr atrás do seu E era uma coisa nova também Uma doença nova Muito assustador Muito assustador Entendeu? E a cidade ficou em pânico Depois que os casos Começaram a ficar mais graves Pessoas morrendo e tal E aí que a minha depressão Veio forte Aí que veio Que me apertou mesmo Foi nessa época também Eu tive que tirar Minhas coisas Tudo de lá Levei pra minha casa Pra minha mãe Assim, triste Porque eu tinha custado Abrir a loja Fiquei um tempo Na casa da minha mãe Continuando gravando Na cama mesmo Não tinha nada Não tinha estúdio Não tinha nada, gente Nada Fiquei lá um tempo Depois Eu consegui um comodozinho Fiquei cinco meses Nesse comodozinho E converti aqui em Cláudio Comecei a frequentar A igreja aqui Deixei a minha loja Lá com uma amiga minha Olhando Ela abria de meio dia Até seis horas E pegava a sacolinha E ia na casa dos outros Porque lá Era rua normal De bairro Então não dava movimento Pra não fechar Pra me ajudar mesmo Sabe? E começou Foi assim Eu comecei a pegar Tipo a sacoleira É tipo a sacoleira Tinha um pontinho lá Pra galera entender É, tinha um ponto lá Mas ela pegava A bolsinha E ia na casa de todo mundo Me ajudar Enquanto isso Eu trabalhava aqui Numa loja de celular aqui E uma vez Minha mãe falou assim Amanda, não tem mais como Você deixar sua loja aqui Na mão das pessoas, né E você lá Você quer fechar ela? O que você quer fazer? Pra mim Não tinha opção De fechar ela Porque já tinha tornado um sonho Foi de repente Mas aquilo lá Peguei amor Não deixei fechar Falei, mãe Eu vou dar um jeito E nessa época Eu já morava Numa república aqui A gente tinha nada Tinha uma sala lavaga Pensei Vou comprar uma divisória Conversei com a menina Ela falou assim Pode deixar suas coisinhas Aqui Eu falei Não vai atrapalhar em nada Eu vou deixar aqui Eu monto um espelhinho Com uma arara E eu fico aqui mesmo Não vai ter gente Não vai ter nada Aí foi quando Eu falei Deus Só não me deixe passar dificuldade Deixa eu pelo menos comer Só não me deixe passar fome Foi assim Minha oração Não me deixe passar fome Aí foi na época Que eu trouxe ela pra cá Com os 5, 6 meses Que eu já tava E fazia os provadorzinhos Que eu tinha muita vergonha também Eu achei um curso O primeiro curso que eu fiz Foi onde que deu um despertar Onde que eu comecei A ter estratégia pra vender Onde eu comecei a entender Que não é só pegar a roupa lá E trazer pra cá pra vender Entendeu? Aí fiz esse curso Custei Falei Meu Deus Dividi em 300 vezes Em 300 vezes lá Consegui passar o curso Consegui fazer tudo do curso E foi aí que me deu o start Comecei a fazer provador Comecei a fazer divulgação Com um monte de gente A loja Veja Que de Cloud Foi a primeira que me deu oportunidade Eu fiz parceria várias vezes Demais Com eles E passou um tempo Começou aí gente Experimentar a roupa Dentro da minha casa Teve uma vez Que E era assim também Era o quartinho Eu deixava elas lá dentro Ficava de fora Porque não tinha provador ainda Deixava elas de dentro Do quartinho E ficava de fora Entrava de novo Via essa roupa Ficava bonitinha Conseguia vender pra elas Teve uma vez Que tinha gente Dentro do meu quarto Dentro do banheiro Dentro desse quartinho E uma pessoa esperando de fora Caramba Foi aí que eu fiquei com vergonha Falei assim Nossa As precisavam de mais As precisavam de um atendimento melhor E aí eu comecei A procurar Com muito medo Porque eu mudei pra Cloud Sozinha Eu sou sozinha aqui até hoje Só tem Deus aqui me guiando mesmo Não tem família aqui Não tem Tenho apoio da minha mãe Do meu pai Porém de longe Lá Toda vez que eu preciso Consegui Achar um cômodo Mas de primeira Não deu certo pra mim Tinha uma senhora Que era bem diferente Pra minha loja Pra minha casa Tinha uma senhora Que ela morava lá Três anos Essa senhora Não vai sair daqui De repente De repente Uma cliente minha Que sabia Que eu tava Querendo Alugar um pontinho Falou assim Amanda Essa senhora vai sair dali Por que você não vai atrás Do dono da casinha E vê se dá certo pra você Fui atrás do dono Ele falou assim A filha dela já vai mudar pra lá Então não tem como Te alugar Fiquei triste na hora Olhei pra aquele cômodo Coloquei a mão na parede Falei Seu Deus Se o senhor Achar que vai ser benção Na minha vida Que eu vou conseguir pagar Que eu vou conseguir Desembolar aqui Abre essa porta pra mim Aí beleza Orei Fui embora pra minha casa A menina mudou Não era pra mim mesmo Passou sei lá Uns quatro, cinco dias A menina descobre Que tá grávida E lá é um cômodo Não é lugar pra gente Morar realmente Entendeu É um cômodo Que às vezes a pessoa É sozinha Dá pra ficar Quebrar um galho Seria um cômodo comercial É um cômodozinho Com banheirinho E a menina falou Que não ia ficar lá mais O dono da casa foi Em uma semana Me achou E falou Você quer ir pra lá? Falei assim Quero Baratinho De frente pra minha casa Vai ser aqui Tinha um dinheirinho guardado Porque eu já tava trabalhando aqui Peguei e reformei Inaugurei Foi bacana Já tava na igreja Já tava convertida E o tempo todo Eu via O Agir de Deus ali Me ajudando Porque Uma menina sozinha Sem estrutura Vindo de uma família simples Só com apoio E muito amor mesmo Da minha mãe Consegui pra lá Fiquei Fazendo propaganda Pra um monte de gente Todo tipo de sorteio Tava Divulgava a minha loja Instagram crescendo Instagram crescendo Hoje eu tô aí Com quase 10 mil De seguidores já É Foi E aí O povo começou A me dar oportunidade Aí eu fazia Provador E tinha Jóia, por exemplo Mostrava Tinha sapato Igual eu te falei Da loja Veja E começava a vender Aí começou a dar retorno Pra eles também Entendeu E teve uma época Que o dono Da veja Falou Amanda A gente não vai mexer Mais com a veja Desanimei Você não quer pegar ela Pra você não Tremi na base Falei Meu Deus do céu Quanto que é um aluguel Dessa loja Grandona loja No centro No centro comercial Daqui Falei assim Não, não vou querer não Já manda Você tem um potencial Muito grande Você não tá vendo Seu potencial Você tá escondidinha Aqui Você precisa Que os outros te veem Fui Fiz uma reunião Com a minha mãe Com o meu pai Pedir conselho Porque dá medo Do novo Do novo Dá muito medo Conversei com a minha mãe Com o meu pai Me deram o incentivo Foram lá Viram Tive que fazer Mais uma reforma Nossa, mas a loja Ficou a coisa mais linda É meu orgulho Essa loja agora Aí Fiquei um ano Nessa pequenininha Reformei Fiz a inauguração Da loja Já tem um ano Deixa eu ver Outubro, novembro, dezembro De janeiro Vai fazer um ano e cinco meses Já com a Tonela E foi ali que estourou tudo Que massa Nesse tempo Eu comecei a fazer curso Curso pra fazer pose Tanto que você tem que ver A primeira foto Do primeiro provador Que eu fiz A primeira chamadinha Porque eu era super tímida Cinco anos atrás Aqui não existia Não conseguiria falar Que massa Então tipo assim Todo o seu empreendimento Ele começou então Depois da prefeitura De Camdanmar Depois da prefeitura Foi ali Foi em 2019 Que eu comecei com a loja E o que é bacana aí Que quando você pediu Deus Né Quando você chegou ali Que você falou Que você colocou a mão ali Na parede ali Deu errado Eu não reclamei Você não reclamou Só que depois Deu certo Deu certo E você abraçou Do que você abraçou Então o seu primeiro empreendimento Ele veio Depois da prefeitura E ele veio só crescendo Mesmo com as dificuldades E mesmo com todas as pedras no caminho Você continuou sozinha Você lógico Com o apoio do seu pai E da sua mãe Mas você continuou sozinha Mas empreendendo E você foi crescendo Aos poucos as oportunidades Foram surgindo Igual as oportunidades Que você falou aí Da loja Veja Para você assumir a loja Veja E hoje Ser com essa loja Que você tem Exatamente O primeiro Aqui em Cláudia Eu fui muito bem recebida A galera daqui Se abraçou Quando comecei a divulgar Minha loja Todo mundo Compartilhava E essa questão De estar ali Fazendo um provador Falando de outra loja Que era de calçado Ou que era de bioteria Alguma coisa assim Já ajudou Porque querendo ou não Um Instagram Já ajudou o outro E o que foi Melhorando na parte profissional Foi os cursos que eu fiz Porque eu vi Que eu tinha Que tem uma postura Para a foto Tinha que ter uma postura Que não estava legal Os marketing As marketing A gente tem que fazer As campanhas Que é Por exemplo Agora o dia das mulheres A gente tem uma campanha Voltada toda Para a mulher Entendeu Então tem Mimo Tem promoção Tem muita coisa bacana Sabe E que deixa Qualquer mulher louca Querendo comprar roupa Mesmo com aquele preço Muito bom Porque a minha loja Já tem um preço Bom Modinha É uma modinha Assim mais trabalhada Mais produzida Mas com preço muito bom Certo E o que que te levou A abrir Uma loja De roupa feminina De modinha Você me contou Que você começou A vender roupa masculina E como é que Como é que você fez Essa transição aí Na verdade Foi assim Eu comecei Com masculina E feminina Só que eu Era sacoleira Na época Entendeu Então Eu vendia ali Vendia aqui Aí eu vi que Masculina era muito difícil Homem experimentar Entendeu Aí eu comecei a identificar Com mulher E eu também Sendo mulher Adoro uma roupa Já sabe Já né Já comecei a entender Como que era Então Aí meu foco Foi totalmente Só pra feminina Já vendi evangélica Já vendi Pro SAIS Hoje é mais modinha Mesmo Atendo todo tipo De público feminino Mas voltado Pra modinha Tá E dentro dessa modinha Dentro dessa modinha Quais foram os desafios Que você enfrentou E como você superou Porque você já me falou Que você começou Com masculino E o feminino Porém Você teve Mais a ver Com o feminino Por ser mulher Ser mais tranquilo Até a As próprias Trocas De roupa As provas Ser mais Tranquilas Mas quais foram Os problemas Que você enfrentou Dentro desse nicho De modinhas Dentro dessa área Que você domina Hoje Certo Mas que lá atrás Era uma novidade Era um desafio Não é bem uma novidade Era um desafio Pra você Quais foram Os desafios Que teve As pedras No caminho Como é que você Superou isso Na verdade Eu acho que O mais difícil Pra mim Foi acertar O público Qual que era Realmente o meu público O meu público Hoje não é Plus size Embora agora Depois que a loja Cresceu Tem muita demanda Então eu comecei A aumentar um pouquinho Os números também Mas até acertar O seu público Você vai no escuro Hoje não Hoje eu compro Nossa Aquela menina gosta disso Eu já compro Sabendo pra quem Que eu vou comprar Então isso foi difícil No começo Entendeu Eu é Realmente Pra mim O que foi mais difícil É acertar o público Porque hoje não Hoje eu já entendo Eu já sei O que vai servir O que não vai servir O que está na moda O que não está Porque eu tenho Os fornecedores Já fixo Então toda semana Já mandam pra gente O catálogo O que está na moda Quais são as cores O que você tem que buscar O que você não tem que buscar Busco todo Se eu não busco Eu peço Todo domingo Então toda segunda-feira Se for na minha loja Tem novidade Tá Mas lá atrás Você não tinha Esse suporte todo De fornecedores Não tinha toda esse Essa confiança Até mesmo Dos fornecedores Hoje em dia E você confia Pô assim Tranquilo Mas lá atrás Você não tinha Como que você Superou essa dificuldade De encontrar Seu público Lá atrás Às vezes Até mesmo A internet Você não trabalhava Tanto lá atrás Como que foi Essa sacada Essa virada De chave Para você entender Que você precisaria Nichar Encontrar Seu público Porque seu público Estava errado Como que você fez isso Lá atrás Então eu acho que Realmente é o processo Você vai se descobrindo É um processo Realmente não tinha Muito apoio de internet Ainda não tinha Fornecedores É fixo Porque São Paulo É assim É muito grande Então tem muita gente Que nem existe Então você tem que ficar Muito esperto Com isso Então eu não comprava Muito online O negócio era ir lá Errava em compra Aí eu comecei Com os erros Mesmo É vendo Nossa Que não dá certo Esse tipo de roupa Não vai Então Igual A minha loja Eu não uso muito Aberto Coisa muito decotada Eu já entendi Que o meu público É um pouco mais social Entendeu Eu gosto do decote Mas não é uma coisa Muito aberta Então hoje Eu já entendo O meu público Foi no processo mesmo Nos erros Vendo que aquela roupa Não dava Vendo que a outra Dava certo Aí você vai Construindo É um processo Realmente É dia a dia É semana a semana Qual coleção Que saiu melhor Qual que garrou Entendeu Entendi E entre uma viagem E outra Você comprar roupas Que Aqui A Amanda É a Amanda E show de bola Mas quando a Amanda Ela entra num ônibus Ou ela entra num carro E ela vai Nos seus fornecedores Ela só é mais uma Amanda Na fila do pão Né Ela não é a Amanda A autoridade Exatamente Né E você Tem alguma história Que você já perdeu Alguma Alguma compra Você fazendo esse trajeto Alguma história aí Que poderia Ajudar A empreendedora Que tá começando agora Tipo Abre o olho com isso Se liga nisso aqui Que Aqui Eu caí uma vez Você tem alguma história assim Amanda A primeira coisa que eu falo É Não compra online Você precisa viajar Você precisa entender Como que funciona lá Entendeu É muita correria É muita loja É muita loja São Paulo é muito grande Então a primeira coisa Que eu falo Não compra online Chega lá Eles vão te dar o cartão Aí sim Você vai lá Já monta Sua pastinha de cartão Você vai entender Qual que é o fornecedor Que aquela roupa saiu Que aí você pode Entrar em contato com ele Aí ele vai começar A te conhecer também Vai saber que você é dele E toda semana Vai te mostrar Igual agora Eu tenho eles salvos Eles também tem E toda semana Eles mandam pra mim Então a primeira coisa Vai Conhece o ambiente lá Conhece as roupas Ainda mais se for Realmente femininas Conhece as roupas E você tem que entender Qual que é o seu público Você gosta que é evangélico Você gosta mais de contato Você gosta mais sério Você quer boutique Você tem que se entender primeiro Você tem que ter estratégia Não é achar Que você vai lá em São Paulo Pegar a roupa e vender É muita estratégia É muita concorrente E é muita concorrente Com estratégia muito boa Entendeu Tem muita sacoleira boa Você fala assim Cara, por que essa mulher Não abre Por que essa mulher Não abre a loja Às vezes ela ganha Muito mais Sendo sacoleira Do que tendo Um ponto fixo E tem muita gente boa Não, eu sigo Muita loja grande Que eu me inspiro E eu vejo Tem gente que não tem loja Só o e-commerce Entendeu E estourado Eu já pensei Muitas vezes Será que compensa a loja Mas eu, gente Eu tenho um carinho Que eu quero atender o cliente Eu preciso daquele Entendeu Eu gosto Eu lá Eu tô lá na loja Eu não consigo ficar parada As meninas Tá lá trabalhando Eu já fico doidinha Entendeu Eu gosto de atender Eu gosto desse carinho Entendeu Que massa Com as meninas Como você identifica As tendências e moda Mantendo a sua loja atualizada Você já me falou Que você tem uns fornecedores Que te ajudam muito Manda catálogos As tendências e tudo Mas se você hoje Perdesse esses seus fornecedores Que te manda todo o catálogo Te dá toda uma estrutura Ali por trás Como que a Amanda Hoje sem fornecedores Iria fazer? Eu sou muito ativa Na internet Né? Então Tudo que você entra na internet Com foco Igual o meu foco É roupa Eu consigo achar Ver qual que é a tendência Porque sempre tem Gente postando Falando com a cor E outra coisa É ir lá em São Paulo E ver o que eles estão soltando Se caso hoje Eu perdesse os meus contatos Com certeza Eu ia focar na internet Porque a nossa atualidade É a internet Não tem como O nosso forte é a internet E aí Pegar a estrada E ir lá E conhecer mesmo O que estão soltando E você vê lá Entendeu? Você vê vários lugares A mesma peça Essa aqui está estourada Essa aqui está estourada E a caminhada A caminhada você vai entendendo Não tem como te falar assim Lá no começo eu ia saber disso Não ia Entendeu? Foi na caminhada mesmo Entendeu? Entendi Já entra aqui uma pergunta Que eu vou refazer Essa pergunta Porque essa pergunta Ela entraria na parte do marketing Como você construiu Toda essa autoridade Que você tem Dentro da internet Vindo Você já me contou Que você era Era Como fosse tímida Né? E como que você Como que se Que horas que você sentiu Essa necessidade De falar Não Eu tenho que ir pra internet Eu tenho que Me mostrar Usar a minha imagem E outra Eu tenho que entender Você já me falou Que você comprou vários cursos Pra poder entender Como que você Ia trabalhar A sua imagem Que hora Dessa jornada Sua de empreendedora Surgiu Essa Essa luz Esse Tine aí Que falou Não Tem que ser eu E não contratar uma pessoa Realmente Sempre fui tímida Eu já perdi várias chances Por causa de timidez Não fiz uma faculdade Porque eu era tímida Entendeu? Me travava A loja me obrigou A virar Gente Me obrigou Porque Veio a pandemia E a pandemia Fortaleceu a internet Olha pra você ver Como que vem uma coisa ruim Pra ajudar na outra E eu acho Que foi realmente A internet Que foi me ajudando A desembolar Eu lembro Que o primeiro vídeo O que eu fiz Eu fiquei uma hora Pra dar bom dia Vai chegar a roupa na loja Eu chorava Porque você não tinha noção Eu tremia Eu primeiro Eu até deixei um vídeo Com você Uma fotinha A gente vai subir Pra galera ver Eu tremia Gente Eu parecia que eu tava Lendo um jornal De tão dura Que eu tava E você tem que ver E é muito linda A evolução da gente Que eu vejo Com muito orgulho Sim O meu primeiro cenário Com muita roupa atrás Você não sabia Uma postura Nem nada Entendeu? Eu tenho muito orgulho Dessa trajetória Então foi a internet Que me obrigou E aí eu falei Como que eu vou fazer? Tive que entrar nos cursos Primeiro curso que eu fiz Pra saber sobre Marte, estratégia Como falar com o público Como falar na internet Como falar na câmera Fiz curso de pose De fotografia também Entendeu? Pra melhorar a pose Como que tem que ser a unha Como que tem que ser o cabelo Entendeu? É pra ser Se profissionalizar Entendeu? Então foi realmente a internet Que me obrigou A dar esse start Se eu não fazer Eu fico pra trás E foi isso E eu não fiquei pra trás Eu falei assim Agora eu vou Tanto que hoje Eu já consigo Em alguns provadores Pegar meninas Que estão começando agora Pra ajudar elas E depois outras lojas Também chamam Pra elas fazerem provadores Que massa Hoje você virou referência No que antes Era a sua dificuldade Exatamente Deus usa a gente Deus usa Olha como que dá A volta total Vamos por assim Na história Uma pessoa tímida Quando é fé Essa pessoa tímida Hoje está ensinando Outras pessoas Que tinham o mesmo problema A não ter ele Porque você pega Uma menina hoje Que ela é tímida Quando é fé No primeiro dia Você já tira Esse medo dela Que massa E você me falou também Que tipo Hoje em dia Você tem Você tem um curso Pra lançar Até disso Que a gente está falando Preparar as pessoas Pra abrir uma loja Que não é só Ir lá em São Paulo Comprar Chegar E vender Conta mais sobre isso Então É um projeto Que eu ainda quero lançar Primeira vez Que eu estou comentando Sobre o curso Também não está pronto Está em andamento Não é sobre só vender Eu quero destravar mulheres Que eram igual eu Tímida Travada Não Câmera não Microfone não Deixou aqui no cantinho Gente Se não virar a mente Você não vai ganhar dinheiro Você não vai pra frente Você vai frustrar Porque você vai ver Todo mundo fazendo E você está ficando Para trás Eu quero destravar Esse medo Delas Para depois ensinar Elas venderem Entendeu? Que foi isso Mas eu consegui Sozinha Entendeu? Eu tive que aprender Chorar muito Errar muito E hoje Aí eu fui pegando aquilo E fui desembolando o curso Falei Gente Tem tanta mulher igual eu aqui Tanta mulher que me chama No direct Como que você consegue fazer isso? Como que você edita isso? E eu dou muita dica De graça Porque eu já sofri muito com isso Eu não quero que elas Passam a mesma coisa que eu Entendeu? Eu quero que elas consigam Porque é tão difícil Já é muito difícil Entendeu? E você passou por isso Você passou a dor Sozinha Não tinha ninguém Nessa área Você só tinha o apoio Do seu pai e da sua mãe Mas você não tinha ninguém Para recorrer Então hoje Vendo essa dor Do seu mercado E a gente Sendo agência A gente é bem procurado Com essas dores aí Mas vocês Vamos por ser Não é expert Vamos por ser Da área De venda de modinha Feminina Você pode ajudar Muito Mas muito Mais rápido Do que Qualquer agência Porque você vive isso Exatamente Você tem as dores Você tem ali As vitórias Você já passou Por aquele problema Você já sabe Como você sai Então eu acredito Que vai ser um sucesso Quando você lançar Sim esse curso Então aqui Já está sendo O pré-lançamento Então já está em projeto E eu acredito Que vai ajudar muito Por causa que Pensa só Você fala Não eu estou abrindo uma loja Espera aí Se eu seguir Um A fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo Fazer aquilo Aqui é a venda Aqui em cima Aqui a pessoa Não vai deixar ser errada De jeito nenhum Porque ela sabe Onde que está O gargalo do mercado Então Você já vai entrar Vendendo Sabendo o que vende Para quem vende Qual cidade vende E uma coisa importante Que sempre a gente Está falando aqui Nessa mesa É você estudar A sua cidade Ver se já existe Loja daquele nicho Que você quer Quer entrar Porque às vezes Você está entrando Numa cidade Que você vai competir Com 20, 40, 60 lojas Com o mesmo nicho Então você só vai ser Mais uma Ou você vai ter que Entrar no mesmo nível Da mais top Da sua cidade Que isso aí Vai te levar Uma grana Muito boa Ou simplesmente Você vai brigar Por preço Né E aí Tendo uma pessoa Igual você Tendo um conteúdo Desse O beabá Certinho É como se fosse Uma franquia Entende É quase impossível De você Quebrar Porque você sabe Saber onde você Vai comprar Saber de quem Comprar Preço Comprar Que moda Entrar Estudo de cidade Financeiro Né Que não é só Ah eu vou vender Eu vendi Dez blusas Eu ganhei Vamos pôr assim São dez blusas Não Tem seu custo Tem sua viagem Tem o custo Da peça Dentro Dentro da sua loja Quanto tempo Que ela fica Dentro da sua loja Tem o custo Pra ela ficar ali Você não paga aluguel Então tem o custo Saber tudo isso Sozinha Do nada Sair de funcionária Ah eu sou funcionária Acertei Vou abrir uma loja Mas o que você sabe De logística O que você sabe De finança O que você sabe De compra e venda Não Eu sou simpática Só simpatia Não vende Né Só simpatia Não vende Então eu acredito Que isso vai Ajudar muita gente Coloque esse projeto Pra frente E que isso É top E essa outra pergunta Entraria Para finalizar Essa aí Como você mantém O equilíbrio Entre criatividade Na seleção Dos seus produtos Gestão financeira E eficiência No seu negócio Então Entrou certinho Essa pergunta Dentro do seu curso O seu curso Já responde Toda essa pergunta Você já sabe Tudo isso A criatividade A finança E o seu negócio Você entende Do seu negócio Você entende Do seu cliente Você entende Das finanças Hoje E vai ter tudo isso Nesse curso seu Vai ter Inclusive Como eu te falei A questão De destravar elas primeiro Pra depois Elas entrarem nessa parte Preparar elas Psicologicamente Exatamente Eu quero que elas Estejam destravadas Pra depois elas Começarem a entender Como que funciona a venda Porque a venda Se ela tem toda Essa estrutura É consequência Sim Entendeu A venda é consequência A venda é consequência De toda a estrutura Por trás Exatamente Se você Entendeu O seu perfil De loja Entendeu O seu cliente Que gente É primordial Você precisa estudar O seu cliente Entrou na loja Ele vai te contar Tudo o que ele precisa Você faz umas 3, 4 perguntas Com interesse realmente Que você tem que estar Entendendo e prestando atenção É o empreendedorismo O empreendedorismo é uma troca Você quer uma peça Eu tenho a solução Eu tenho a solução Entendeu É a troca É a solução Então a primeira coisa É entender o seu cliente Entrou na loja Ele quer comprar Ele não saiu da casa dele A toa Senão eu não entrava Na sua loja Eu não entrava Mas ele entrou lá Ele não sai sem a sacolinha Não Entendeu Ele não sai sem a sacolinha Por quê? Eu escuto Eu estudo ele Eu já vejo qual roupa Mais ou menos que ela está Entendeu E ela vai me contar Eu quero uma peça Ah, eu quero pro dia a dia Não, eu quero uma coisa Mais fresquinha Eu quero curta Eu quero, assim Você já vê a estrutura do corpo Que eu já sei mais ou menos Qual que é o tamanho Que ela vai me falar Que ela quer Então a gente conta O sofrimento dela Pra eu chegar lá Com a solução Que é a roupa Que ela quer Entendeu E a gente vende A autoestima também Ela sai de lá linda Ela sai de lá Se valorizando Ah, eu quero um vestido longo Porque eu vou numa festa Então ela quer um vestido Pra ela chegar chegando Ah, eu quero uma calça Pra trabalhar Então vamos botar uma basiquinha Entendeu Uma calça que não vai chamar Muita atenção Você vai estar bem vestida Aconchegante É isso Estuda o seu cliente Entendeu E não deixa de ver também A concorrência Pra você ver que você tá Indo no caminho certo também Não é imitar nem nada Porque eu sempre tive meu foco Entendeu Eu tenho meu foco Eu tenho o jeito de vender Eu tenho as minhas peças O jeito das minhas peças Entendeu Então você tem que ficar alerta em tudo É na internet É muita coisa É muita informação É muita informação Mas se você estruturar E saber como que você começa Dá certo Show de bola A gente sempre tá falando aqui É o seguinte Você precisa saber Pra onde você quer ir Certo Você quer sair do ponto A Pro ponto B Ok Agora Determina qual tempo Que você quer percorrer Esse caminho Certo Você pode percorrer ele Durante anos Mas você pode encurtar Esse tempo E o encurtar Esse tempo É você saber Filtrar as informações Que chegam em você Porque hoje em dia A gente tem muita informação Mas se você não tiver Um foco Se você não tiver um pé no chão Se você não tiver valores Se não tiver pilares Se você não souber Pra quem Quem você quer vender Essas informações Elas só vão te confundir Porque um dia Você recebe uma Outro dia Você recebe outra Daqui 15 minutos Aparece outra E aí Quando é feio A sua loja Nem você sabe Pra quem você vende Né Então eu vejo muito isso Acontecendo em vários nichos A pessoa Ela tem tanta informação E ela tenta ir mudando Ah apareceu isso Muda Ah apareceu isso Muda Não Foca Né Pra quem você quer vender Certo Quer vender pra essa pessoa Essa pessoa tá onde O que ela gosta Qual é o lugar Que ela frequenta Qual que é o salário Que ela ganha Porque as vezes Amanda Você quer vender Uma calça De 800 reais Certo Mas você tá tentando Vender pra pessoa errada Ou as vezes Essa pessoa tá querendo Uma calça De 2 mil reais E você tá tentando Vender uma calça De 800 Então a pessoa Então a pessoa fala O seguinte Uai peraí Eu não quero uma calça De 800 Eu tô caçando Uma calça De 1.200 De 2 mil Então se você souber Pra quem você vende Você vai mostrar A calça de 2 mil De 1.200 Pra aquela pessoa É venda certa É a mesma coisa Você tentar vender Uma calça de 800 Pra uma pessoa Que tá buscando Uma calça de 300 De 200 Então o estudo Do mercado O estudo do seu avatar Né No marketing fala muito O estudo do seu avatar Isso é importante E isso é o que você Tá passando É o que você Tá querendo colocar O que você tá querendo Não O que você vai colocar Dentro do seu curso Isso pra Pra pessoa Que vai empreender Certo E nessa área De roupa Amanda Se eu fosse abrir Uma loja Cara Isso aí é o O beabá É uma É uma listinha Pra você fazer O bolo perfeito Você tem certeza Que vai sair um bolo Que ele não vai queimar Porque tem o tempo Que ele vai ficar no forno Então pra que Que eu vou me aventurar Entende Eu vejo muito isso Como agência Quando a gente faz reunião Às vezes a gente faz reunião Com uma empresa Muito grande E você fala Aonde você quer chegar A empresa Não Eu quero vender muito Não Vender muito E chegar Em algum ponto É totalmente diferente Eu preciso saber Onde você quer chegar Pra mim ver O que Que a minha agência Pode te ajudar Nessa caminhada E você me passa Uma Uma certeza Uma confiança Muito Muito grande Que você sabe Quem é você Você sabe Pra quem você vende Você sabe O ponto certinho Do seu cliente E o dinheiro É consequência É consequência Né É consequência Não é a calça Que você quer Tirar ela do estoque Né Que você quer Enfiar no cliente Não É a calça Que mais veste ela Né É a calça Que vai valorizar O corpo dela Não vai apertar ela Não vai deixar folgada Né É a calça Que veste ela Isso não tem preço Quando você Veste uma camisa Ela bate certinha Com você Com seu perfil Ela não te aperta Ela não te incomoda E às vezes A gente mesmo A gente não sabe Escolher a roupa Pra gente mesmo Eu quero uma camisa Mas às vezes Você vira pra mim E fala Né Peraí Essa camisa aqui Esse pano Pelo que você trabalha Pelo que você faz Eu tenho ela Nesse outro pano Que esse pano sim Ele Ele é melhor Ele é mais leve Ele é mais fresco Se eu Calma Você foi autoridade Pra mim ali Você fez a diferença Porque eu ia comprar Aquela camisa E usar E eu ia falar Quem que Que foi ruim Foi a Amanda Entende? Porque eu comprei Na loja da Amanda Mas não Se a Amanda não entra Foi a Amanda Mas o erro Foi eu E eu Eu não entendo Eu só queria a camisa Mas quando a Amanda Entra Eu falo Não, Ney Essa é melhor Esse pano É diferente Prova Olha Você mudou O meu jeito de ver Mas não mudou O gosto Que eu queria Da camisa Na minha essência O que eu buscava O modelo Você não mudou o modelo Você mudou o pano Certo? Então Isso fez diferença Depois E aí eu falo Não, eu comprei uma camisa Lá com a Amanda Nossa Que camisa boa Que camisa isso Então Isso é a diferença De uma loja De um vendedor De um empreendedor Que está buscando O cliente Não o dinheiro Esse é um diferencial Muito forte Que a gente tem A gente dá dica Nos meus provadores Que eu faço inclusive Duas vezes na semana Porque chegou Eu tenho que mostrar tudo É o diferencial Eu dou sempre dicas Eu coloco uma calça Com três tipos de blusa Porque eu vou pegar Uma pessoa que gosta Uma barriguinha aparecendo Uma que não gosta Uma que quer para trabalhar Entendeu? Então esse é um diferencial E o diferencial Que eu não abro mão também É respeitar O que o cliente Realmente quer A dor do cliente Eu vou realmente Com a solução dele Eu não quero é pegar Uma calça Igual você falou E vender Não Eu quero que ela saia de lá Falando da minha loja Menina eu vendi Peguei uma roupa ali Naquela loja Na Bela Chique Vão lá comigo Quantas pessoas que vai Boca a boca Minha loja cresceu muito No boca a boca E Instagram agora Também virou um boca a boca É que marcou É boca a boca Então é igual eu te falaram A gente está virando referência aqui Mas eu quero ser referência Na região Entendeu? A gente já vende para fora Porque a gente tem campanha Faço tráfego Então a gente já vende para fora Eu tenho o sonho De colocar a Bela Chique Também na minha loja Que é onde eu Lá em Carmo da Mata Que é onde eu comecei Na minha cidade Eu quero ainda Meu sonho também Um dos sonhos É deixar uma lá também Porque é de lá que eu vim Eu tenho muita cliente lá Toda semana eu faço entrega lá Mas eu quero um pontinho Um pontinho para elas lá Sim Porque elas me pedem também Entendeu? Então faz falta lá também Eu ainda vou deixar uma loja lá Com certeza Essa ainda não é uma meta Que eu coloquei tempo Porque eu quero estabilizar Bem a Bela Chique Aqui no Caláudio Entendeu? E ser referência Aqui na região Mas você já é referência Você já é muito bem aceita Aqui Sua loja é muito massa Você é uma pessoa Que está muito na mídia Certo? Você fala muito bem Você dá umas dicas Muito massas Você já é referência Entende? Então o crescimento seu Ele vai ser natural Entende? Porque aqui você já é grande Entende? Na internet tu é grande Então o Cama da Mata Só vai ser uma consequência Do seu trabalho Certo? Quais são os maiores aprendizados Que você teve Em toda essa jornada sua De empreendedora No ramo de modinha feminina? É igual eu te falei A gente precisa de curso A gente precisa de alguém Para ajudar Eu fui sozinha Eu acho que Eu não sei se foi sorte Ou foi persistência Foi persistência Porque eu caía e levantava Persistência e consistência Eu errava Eu ia lá Entendeu? Porque quantas vezes Eu já chorei Nossa, eu errei nisso Não, eu não consegui fazer isso Travei no provador No começo Eu já travei em vários provadores Eu não conseguia Hoje, gente Eu falo na frente dos outros Hoje as meninas olham assim Nossa Como que você consegue? É porque Foi insistência Persistência Entendeu? É o meu sonho Ninguém vai fazer para mim Então foram os meus erros Depois eu comecei A realmente A profissionalizar Pegar curso Entender o que eu tinha que fazer Eu acho que o que me ajudou mesmo Foi muito curso Porque sozinha não vai A gente acha Ah, eu sou boa para vender Ah, eu sou boa na marketing Mas você tem que saber As estratégias Não é só vender Não é só o marketing Você não sabe O que você está fazendo Com marketing É, isso aí Entrou num ponto Muito massa Todo mundo acha Que o tráfego pago Vende O tráfego pago Ele não vende O tráfego pago Ele potencializa Pessoas dentro Da sua loja Então se a sua loja For top Se as suas peças Se as suas peças for Daquela peça Que a pessoa está procurando Se o seu preço Certo For bom A pessoa vai ver Mais valor Do que o preço Porque hoje em dia Na internet Se briga se briga Se briga por preço Se briga por preço Valorizando o seu produto Valorizando o seu produto Para o cliente Certo? Então o tráfego pago Não adianta você pôr Mil Dois mil Dez mil reais E falar que você vai vender Você não vai vender Você só vai vender Se você souber Me ajudar Com a sua peça Me mostrar Que eu preciso Daquela peça Que aquela peça Ali Ela tem o diferencial Do pano Do corte Da costura Da cor Aí sim Aí eu estou na internet Estou rodando Cai ali um tráfego O seu Está lá Amanda falando Olha só Olha aqui Tenho essa camisa Aqui com um pano Tal Para você Que gosta de correr Olha Essa aqui Ela é específica Para você E que soa Ela vai fazer isso Ela vai fazer aquilo Ela vai fazer aquilo Você fala Cara eu preciso disso Comprei Criou um desejo Do seu cliente Criou um desejo Agora se você aparece lá Olha só Tem essa camisa aqui Você corre Você faz corrida Tem essa camisa aqui R$39,90 Eu vou relar o dedo Eu não quero comprar Eu estou correndo Eu estou no meu lazer Entende? Mas se você Me desperta O desejo Me mostra Que Aquilo ali Vamos por Você é muito bom Para mim Vai suprir Sua necessidade Vai suprir Minha necessidade Que eu tenho Mas que eu não estava procurando Mas que vem na minha porta Esse é o poder do tráfego pago Porém Atrás do tráfego pago Está a influência por trás Está a estratégia por trás Está a peça por trás O valor Ele é o de menos Mesmo que a internet Briga por preço Se você me mostrou valor Eu não vejo preço Valor é o que o cliente leva Vamos por em sacolas Quantas sacolas Que o seu cliente Você dá 10 sacolas Para ele Ele levou Mas ele pagou uma Então é como se fosse valor Você mostra mais valor Que o seu cliente Não vê o preço Mas se você der o preço Na frente Seu cliente não vê valor Entende? Ah, quanto que é essa camisa? R$39,90 Nossa, está doido R$39,90 Eu tenho camisa Deve ser por R$17,90 Né? Mas se Quanto que é essa camisa? Olha, deixa eu te contar A história desse pano aqui Esse aqui é um pano cortado A laser Que é a costura Você não gosta de etiqueta, né? Ninguém gosta de etiqueta, né? Sabe que é a etiqueta Que fica te pelicando Essa não tem Pensa num pano Não, sente Sente o frescor Desse pano E o cliente só queria saber o preço Certo? Você explicou toda a história Isso Aí você Muito rápido É muito rápido, Amanda Você mostrou valores Você mostrou o produto diferente Você fez uma nova apresentação Aí ele fala Não, tá, Amanda Mas aí Quanto que isso custa? Só que na cabeça dele Aquilo ali já vai pra Cento e dez reais Cento e vinte e nove, noventa Certo? Aí você fala Seu preço Aí você fala Trinta e nove, noventa Não? Tem Tem outra cor? Eu quero duas Ele não viu o preço Por quê? Você foi mostrando Valor, valor Então toda loja que pensa assim Como você Tá conduzindo a Bela Chique O jeito que você vai pra internet O jeito que você faz as suas campanhas Não tem como você não vender Entende? Não tem como Mas o tráfego pago sozinho Ele não vende Entende? Não vende Eu já tenho uma constância Na verdade, ó Eu já vou pra cinco anos De loja, né? Então o tráfego pago Eu comecei agora Tem pouco tempo Por quê? Eu já tô saturada Agora eu já posso Dar mais um passo Porque eu já tenho Uma constância Entendeu? É só pra ajudar mesmo Pra vender pro Brasil todo Porque meu negócio Não é só em Minas Não, eu quero é Brasil todo Entendeu? Já mandei pra vários estados Mas É isso Você tem que já ter a constância Porque a pessoa Vai sair do tráfego pago Vai ver seu anúncio E vai lá no seu Instagram Se o seu Instagram Não tiver preparado Não tem nada O meu Instagram Já tá indo pra 10 mil, né? E é todo dia Você vai me ver lá Você vai cansar de me ver Porque todo dia eu vou estar lá Constância No meu pessoal também Porque eu trabalho até no meu, né? O meu pessoal joga pra minha loja Então nada que eu tô ali na internet Você é empreendedora nata Nada que eu tô ali na internet Tá fazendo de graça De à toa não Eu tô ali já com estratégia pra loja Eu, assim Eu sou uma pessoa Eu sempre fui muito tímida Agora dei essa destravada Mas eu sempre fui muito engraçada Então o meu pessoal Eu faço coisas de humor Mas levando pra minha loja Então todo dia você vai ver lá Bela, chique Uma roupinha Mas no humor Por quê? Prende atenção E elas de lá vão lá pro meu Entendeu? Então muita gente tá chegando Devido a isso Então como você falou Não adianta você querer fazer tráfego pago Achando que vai ficar milionário com aquilo lá Porque não é Se a pessoa sair do seu anúncio Chegar lá no seu Instagram Não tem um feed chamativo, atrativo Não tem uma capa Não tem nada mostrando Não tem você pra saber Quem que é que tá vendendo essa roupa aqui Com quem que eu falo Existe E muita gente É por isso que eu falo No curso tem tudo isso Eu quero É no detalhe mesmo Eu quero, assim Em tudo que eu errei lá no começo Eu quero suprir Que a pessoa já vai chegar e pá Que eu demorei 4, 3 anos Pra entender Pra errar E começar a fazer certo A pessoa já vai chegar o quê? Um ano de loja já vai estar estourando Show E não fala só loja física não Tá me entendendo? É o que você for fazer É na internet Então você vai estar apto na internet Você vai estar sabendo Você precisa estar mostrando pra todo mundo todo dia Porque se você não for visto Você não vai se lembrar E realmente é isso É verdade Vocês vão cansar de me ver Porque eu vou estar na internet todo dia Mostrando o meu produto A pessoa tem que acostumar com você Certo? Então se você A pessoa fala assim Nós como agência A gente Eu acho que todo dia eu recebo uma ligação Ah, você faz tráfego pago? Falei, faço Eu faço A gente trabalha com essa parte Você faz pra mim? Falei, você trabalha com o que? Ah, eu trabalho com isso Beleza Me passa seu Instagram Olha o Instagram da pessoa O tráfego pago não vai funcionar pra você não Não, não Eu só quero Eu tenho dinheiro Falei, não Não é ter dinheiro Entende? Não é você ter dinheiro Que o tráfego pago vai funcionar Não é você dar conta de pagar uma agência Não é você dar conta de pagar um gestor Porque gestor que é gestor de tráfego Primeira coisa Ele vai olhar seu Instagram Ele tá preparado pra receber Centenas, dezenas, milhares de pessoas? Não Então ponto Não vou Não consigo pegar Você pra fazer tráfego pago Se você não tiver uma social media Se você não tiver uma agência por trás Um gerenciamento de rede Um trabalho de brand Você não tem Não adianta As pessoas vão entrar no seu Instagram E vão falar assim Peraí Quem é essa pessoa? Que autoridade que ela tem de vender Essa calça de 300 reais? Ninguém Você mistura o pessoal Com o profissional Certo? Mas eu tô falando do pessoal o seguinte Você vai no boteco Você posta você no boteco Tomando cerveja No seu Instagram De trabalho Só que lá você tá vendendo A roupa de 300, 400, 500 reais A peça E aí quando você começa a misturar O pessoal com o trabalho Que confiança que você me passa? Igual assim você falou Sua carinha não tá aparecendo lá em cima Eu tô comprando de quem? De um robô? Tô comprando de uma De uma empresa consolidada? Tô comprando de quem? Ah, mas eu não quero pôr minha foto Então você não quer vender Então pra que você quer fazer tráfego pago? Entende? Então tipo assim Eu como agência Eu sou muito direto Você quer que a gente faz pra você? A gente precisa Gerenciar o seu Instagram A gente precisa Trabalhar o seu brand A sua imagem Certo? A gente precisa pôr você Ali na frente Porque é você que é dona Da sua loja Entende? Não adianta eu fazer uma campanha Pra você mandar milhares de pessoas E você não ter Você não dá conta de atender O que que aconteceu? Vai perder um dinheiro E muito Porque é caro É muito caro o tráfego pago Então você vai perder Se você não tiver uma estrutura Você vai perder dinheiro E não adianta você colocar lá no tráfego pago 150 reais 100 reais Você quer atingir quantas pessoas? Você quer atingir qual estado brasileiro? Você quer atingir qual bairro? Certo? Não, não Eu quero colocar 80 reais pra testar Não testa Você vai perder seu 80 reais Certo? Você monta uma estratégia Faz tudo isso Então isso entra nessa pergunta aqui Como você utiliza as suas redes sociais Pra você impulsionar as suas vendas E promover Você já falou tudo isso Você trabalha com o tráfego Você trabalha com a estratégia Você trabalha com a sua imagem Você trabalha com todo o produto E esse produto você embalou ele E agora você vai entregar pra pessoa Que tá começando agora Isso é muito massa, mano Muito, muito, muito massa Vamos lá Quais conselhos você daria pra pessoa Que vai entrar agora Agora, considerando um negócio Que é um negócio competitivo Certo? Considerando que a pessoa não precisa de uma loja Então, vamos por assim Tem pessoas que vendem a mesma coisa que você vende Sendo sacoleira Você veio Exatamente Dessa área Qual o conselho que você hoje? Zero reais Certo? Você quer empreender nesse negócio E aí você tem Vamos por três meses E juntou ali Cinco mil reais Qual o conselho que você daria pra essa Essa pessoa? Como ela começar com cinco mil reais? Entender a área, né? Entender os concorrentes Ver o que precisa Não ir sem estratégia Se tiver um dinheiro Porque tem muita gente igual eu Que eu comecei do zero mesmo Sem ter dinheiro pra pagar ninguém Entendeu? Depois de um tempo Preocupar até com aluguel Não, contudo Deus não deixa passar fome aqui nesse cloud Entendeu? Então, assim Não vai sem estratégia Porque hoje Como tá muito competitivo Você pode gastar seu dinheirinho E acabar com ele Não durar dois meses no mercado Entendeu? Então, não vai sem estratégia Se tiver como buscar ajuda de profissionais De algum cursinho mais barato Tem muito na internet Entendeu? Tem coisas na internet que é de graça Que já te ajudam Sim, sim Pra quem tá começando agora Você tá entendendo? Então, é isso Não vai despreparado, não Presta atenção no mercado Presta atenção no onde você quer O que você quer vender É um telefone? É uma água? É um computador? É roupa, né? Que já é minha área Busque, ajuda antes Não começa achando que é pegar e vender Porque você vai ter uma frustração muito grande Porque realmente, igual eu te falei Tá todo mundo já Na internet, então Tá todo mundo grande Entendeu? Tá todo mundo já sabendo o que tem que fazer E quem começa agora São essas pessoas que me chamam no direct Que aí eu dou uma ajudadinha Muita menina que não fazia provado Agora tá fazendo Depois de umas dicas que eu fiz E tá saindo super bem E você aprende muito mais quando você ensina, não é isso? É muito bom E eu gosto Eu gosto de ajudar Porque eu já sofri tanto, gente De não ter ninguém pra ajudar Cair tanto em não ter ninguém pra ajudar Que eu preciso mostrar pra elas Que elas vão conseguir também Entendeu? Se você tiver uma estratégia Se você tiver um apoio Ou alguém, né? Os cursos Que pra mim foi um divisor de água Realmente Curso de foto Curso de marketing Curso de como vender E a parte que eu quero, né? Que é tirar Destravar elas Parte emocional Verem a parte emocional Porque é o que foi mais difícil pra mim De falar No celular De... E não é só falar, né? É a sua fisionomia Passar confiança Exatamente Hoje não Hoje eu falo com a autoridade Eu sei o que eu tô vendendo Eu sei o meu produto Eu sei o que elas querem Eu sei entender As minhas clientes agora Eu sei o que eu tô fazendo Antes não Eu fui no escuro Eu fui prendendo Eu fui caindo Entendeu? Como eu te falei Então é isso Não vai com a cara Com a coragem Não vai com a coragem Mas não vai Vai com a estratégia Pede ajuda Entendeu? Eu ajudo muita gente No meu direct Muita gente E dá pra começar Com 5 mil reais Hoje Na área Da modinha Pra pessoa Pensa assim, ó Pensa que a menina Trabalha de funcionária Tem o dinheirinho dela Guardado ali Se ela for focada Em entender A estratégia Certo? For confiante Tiver uma pessoa Pra ajudar Certo? Dá pra começar Com 5 mil reais? Dá pra começar Com menos Com menos? Eu comecei A primeira Que eu fui Foi 1.500 1.500? Não, fora depois Que eu montei Montei com 10 mil Tudo Mas aí teve Tudo A sacola Tudo, tudo Então foi 10 mil Foi pouquíssimo Mas a primeira Se a pessoa já tiver Os móveis A sacola Tudo E só precisar Da roupa Com 2 mil Pode ir Aí Que entra a jogada Você precisa ter Pelo menos Mais uns 2 mil reais Que guardado Porque daqui 15 dias Suas peças vão estar Desfocadas Não vai ter nada Vai ter Ah, você pegou PMG Vai ter só uma P Aí a pessoa vai chegar Cadê a AMG Então você já vai estar Atenção naquilo Você precisa ter Pelo menos Uns 2 mil guardado Pra começar a fazer Aquela bolinha de neve Você tá entendendo? Montinho, montão É E eu não aconselho Ir lá comprar muito Porque São Paulo Toda semana Solta alguma coisa Você vai lá e compra Aí faz aquele efeito U Na sua loja Que é onde a gente tem que correr O efeito U é o quê? Chega a mercadoria Se racha de vender Aí vai o mês inteiro Aí chega de novo O meu não Toda segunda-feira Chega na minha loja Vai ter Porque eu compro Menos de Luela Nos provadores Que é essencial Pra gente Que vende roupa Ainda mais eu Que vendo muito online 70% das minhas vendas Hoje É no online E 30% na loja Então eu preciso Tá ali com as minhas roupas Preciso tá mostrando E muita cliente minha Eu nunca envio na loja E manda mensagem Amanda, serviu certinho Ah, eu uso o Emmy Eu vou lá no Instagram delas E vejo se elas usam o Emmy Você acha que eu vou lá Só esperar E me fala Ah, não Tem gente que nem aceita A numeração Ou às vezes Os nossos fornecedores mesmo É um 36 que veste 40 Então eu entro no Instagram delas Eu futico Pra depois responder Tudo tem que ter uma estratégia É, eu quero Gente O meu online É tipo assim De 100% 5, nem 5% Faz troca Entendeu? É cada feedback Que eu tenho Amanda, serviu certinho Essa semana mesmo E eu mostro Porque eu mostro mesmo Eu tenho que mostrar A moça, Amanda Eu não gostei da saia Ai, meu coração Eu amei Tem a preta também Você manda pra mim Eu vou mandar pra ela hoje Mais uma preta Ela comprou E é assim Comprei duas, três Da mesma peça E cor colorida Porque, tipo, diferente Porque gostou da peça E eu tenho essa autoridade Não quero só vender Eu quero que elas voltem Eu preciso que elas voltem Eu preciso que elas gostem Do meu produto E do meu atendimento E fala Não, se a Amanda falou Que veste 36 Ela veste 36 mesmo Então eu vou pegar Porque eu confio Agora você vai ali Não veste 36 Porque você quer socar Você precisa que ela venda Não Eu perco aquela venda Porque realmente eu não tenho Mas eu vou fazer aquela venda Com excelência Porque eu sei que ela vai gostar Do meu atendimento E porque ela vai voltar Porque ela confiou em mim Top Tá entendendo? Porque eu dependo muito do online Top Isso aí é o Vou pôr assim A gente fala que é a cereja Do empreendedor Porque o empreendedor Ele não empreende uma vez só Ele tá sempre empreendendo Porque o mundo muda A tecnologia muda As roupas mudam O gosto muda Não, muito diferente Do começo pra agora Muito diferente Porque o meu sonho Era ter uma loja bonita Onde as peças Seriam com preço bom Pra aquele tipo de público Entendeu? Então o meu preço é bom Minha loja É uma loja bonita É aconchegante Tem um balancinho lá Que vive criança nele Inclusive E outra coisa Que eu também priorizo É a honestidade Com o cliente Chegou lá Ficou feio Eu vou Falar Não te valorizou Em tal parte Porque é igual A gente vende autoestima Entendeu? Tem muita mulher Que compra roupa Pra se sentir bem Entendeu? Então isso eu priorizo demais E falo isso Com meus funcionários E também O atendimento Tem que ser na excelência Entendeu? Muita gente gosta de comprar comigo Pelo meu jeitão de atender Entendeu? Porque eu sou Desde o dia a dia Que eu estou conversando com você Aqui Eu converso com elas também Tem um cliente Que é desde sacoleira Tem cinco anos que estão comigo E virou uma amizade E ser direta Não ocupar o tempo do cliente Exatamente Tentando enrolar ele Pra comprar Não Seja direta Exatamente O tempo hoje Eu acho que é O produto mais valioso Hoje é o tempo Todo mundo reclama De não ter tempo Ninguém quer perder tempo E principalmente comprando Eu quero entrar Quero comprar Quero sair Quero ser feliz Não quero voltar ali Entendeu? Problema algum Com a compra Então parabéns E o pensamento seu Tá certinho Mas me fala uma curiosidade Por que Cláudio? Por que? O que você viu em Cláudio? Você é de Carmo da Mata Você teve em São Paulo O que que te deu Pra você vir empreender em Cláudio? Cláudio já Já é bem falada Pelo polo industrial Que é forte E eu comecei Igual eu te falei Eu converti aqui na igreja Comecei a vir pra cá E aí na igreja Eu comecei a vender Aí trazia o final de semana Vai ser aqui Entendeu? E aí como minha mãe Já tinha me pressionado Você vai fechar Ou você não vai Eu falei Vai ser Cláudio Sabe por que? Eu já tô lá na igreja Eu já tô vendendo Pra uma galera No final de semana Chegar no final de semana Que eu vendia 700 800 reais Com a sacolinha Entendeu? Vindia Já vendia Então foi por isso E porque aqui o povo É mais consumista mesmo A galera As mulheres vestem bem aqui Entendeu? Se preocupam É As vestem bem Entendeu? Então eu falei Vai ser aqui E deu certo Já tô indo pra 4 anos aqui Entendeu? E já mudei E já mudei da casinha Que era onde eu comecei Que foi a salinha Uma loja muito bonita Onde tem todo mundo ali Tem academia Na rua principal Da Araguaia Aqui fala Centro Industrial Então eu tô ali no meio De todo mundo O network O social Entendeu? E eu já sou assim Eu já sou muito comunicativa Eu só não sabia Que eu era tanto Depois que eu comecei a empreender Que eu falei Gente Tinha que ser aqui mesmo Ser muito espontânea É isso que é massa Entendeu? Tinha que ser aqui mesmo E tá dando muito certo E aí eu falei Aí começou as dificuldades Das pessoas que começaram A querer vender E falaram Amanda Como é que você dá conta De fazer isso? E eu vou lá E na hora que eu começar A ver elas fazendo A mesma coisa E dando certo Tem uma moça de Oliveira Que eu ajudei ela também E hoje ela tá Muito boa Entendeu? E é isso E é bom né A gente ver Que a outra pessoa Tá usando a estratégia É e tá dando certo Realmente Por isso que veio A ideia do curso Me virou a chefe Cara Se eu já tô começando A ajudar essas meninas No Instagram Que conversando Sem dar muita coisa Uma diquinha ou outra Ali já é chave Virada pra elas Imagina se eu botar Tudo que eu tô aprendendo Aí foi quando eu comecei a escrever Já tem mais de um ano Que eu tô escrevendo Entendeu? Dei uma paradinha Porque a loja mudou de ponto Então pediu mais de mim Entendeu? Fiquei bem sobrecarregada Pediu bem mais de mim Então eu fiquei bem sobrecarregada E dei uma pausa nele Mas ele tá ali Entendeu? Agora A partir de hoje Que eu vou focar mais nele Porque Realmente tem muita gente Esperando pra Uma chance assim Pra começar Muita gente procurando Esse tipo de produto Mas de uma pessoa Que vive Que sofreu aquilo Que hoje consegue ensinar Eu sempre falo assim Você vai comprar um curso Compra da pessoa Que vive o que você tá comprando É Agora se você comprar um curso Da pessoa que não vive Aquilo ali Ela só achou Ela só fez um outro curso Deu certo pra ela E ela copiou aquilo ali Mas Compra da pessoa que vive Ela trabalha Ela vende aquilo Vende Ela tem loja Compra Porque vai dar certo Porque todas as dores dela Ela colocou a solução Quando elas vem falar Não Amanda Eu não consigo falar Eu falei assim Aqui ó Grava Não Eu até hoje Eu não olho muito bem Pra câmera Eu olho mais pra minha boca Porque é um jeito Que eu achei Que ia dar certo pra mim E deu Eu falo sempre com as minhas meninas Que eu sou super sincera mesmo Gente ó Porque as meninas Amanda você não olha pra câmera Gente eu não olho pra câmera Porque se eu olhar pra câmera Eu não foco em mim Então é o meu jeitinho E deu muito certo Então se você não conseguir Olhar pra câmera Tá tudo certo Você vai estar falando Grava Entendeu Não posta Na hora que você postar Não se escute Pelo menos os primeiros Aí você vai começar A ter um pouquinho de confiança Aí outro dia você vai escutar Como que você falou Hum posso melhorar aqui Foi isso que aconteceu comigo Eu não me escutava Antes Eu só postava Depois A galera começa a interagir Você começa já A ter uma confiança Entendeu Hoje eu me escuto Nossa o que que eu falei Entendeu Eu acredito que eu falei isso Mas é Mas eu Sou eu É a minha essência ali Não estou falando Errado do produto Mas eu falo tão natural dele Que eu falo Meu Deus do céu Amanda apresar Vamos ficar mais Entendeu Não Mas é assim que elas Identificaram comigo também Que massa É o meu jeito espontâneo Natural de falar E de vender pra elas É assim que tá funcionando E pode funcionar Pra outras pessoas Mas destrava A internet exige Senão você vai ficar pra trás Isso aí Qual o significado Da fé Pra você Nos seus negócios Ou como pessoal Como você me fala Sobre a fé da Amanda A fé começou Quando Deus começou A me curar da depressão Né Tanto que ela voltou E eu tive um renovo Com Deus Hoje eu não tomo Nenhum tipo de remédio mais E na área de empresa Foi quando eu fiz Aquela oração Deus não me deixa Passar fome Hoje eu não passo Hoje eu tenho funcionário Pago mais salário Tenho meu aluguel Tenho meu aluguel Da minha casa Onde que eu moro O aluguel da loja Fica muito caro E paga Entendeu E não é só isso Você quer ter um lucro Você quer Eu O meu foco É ajudar minha mãe Entendeu Foi onde que Que saiu Foi ela que Me levantou Todas as vezes Que eu caio Foi ela Então Eu penso assim Eu quero desfrutar de tudo Que eu tô vendendo Porque é o meu esforço Mas eu quero dar uma vida Boa pra ela Entendeu O meu foco é isso E Deus foi a base de tudo Porque todas as orações Até mesmo quando eu tive Que sair daquele lugar Que eu passei mal Hoje eu entendo Se eu estivesse lá As vezes eu não tava Com uma loja bacana As vezes eu não tava Sendo referência reconhecida Chamada pra uma entrevista Numa cidade que nem é minha E eu sendo reconhecida O dia que me marcaram Eu fiquei tão emocionada Porque é natural Você tá numa Numa cidade que é sua E todo mundo lembrar de você Agora eu sozinha Eu não tenho família aqui É eu comigo mesma É Deus me amparando aqui Minha mãe me dando força E na hora que eu abri O seu Aquela caixinha lá Que a menina Uma tal de Flávia Nem sei quem que é Ela me mandou Pra mostrar que alguém Tinha me marcado Eu fiquei muito emocionada Caraca, tá dando efeito Tô fazendo a diferença Tá dando certo Eu não sou daqui Alguém tá me reconhecendo E você foi lá E entregou o convite Eu falei assim Agora E como você falou Você pode ter oportunidade Mas se você não entrar Na brecha da oportunidade Você vai ficar pra trás De toda forma E eu toda a brecha Que tenho Tô indo Eu tenho uma coisa Pra mim Que é o seguinte Eu sempre falo assim Oportunidade São três coisas na vida Que não voltam atrás É a flecha lançada A palavra não dita É a oportunidade Perdida Então se você teve Uma oportunidade Abre a porta Entra lá dentro Analisa se é pra você Se tá nos seus valores Se tá nos seus pilares Se aquilo ali Faz Faz Vamos pôr assim Tem a importância Pra você Dentro Não pra você Fora Não pra você Na casa Se isso For pra você Entra Mas se não for Saia Mas não bate a porta Porque Às vezes No outro dia Daqui um mês Uma semana Você volta naquela porta Que não faz mais sentido E faz sentido Você amadureceu Você pensou Duas vezes Quantas pessoas A gente convidou Que não falaram não Mas falaram Eu sou muito tímida Falei beleza Vai ter pessoas Do seu nicho lá Assiste E aí depois Você me responde Quando é fé No outro dia Mandou Top Tô dentro Entende Quando você fecha a porta Amanda Você fechou Pra sempre Aquela oportunidade Acabou Ela não volta Aquela Não volta Certo Não volta Você pode ser convidada Novamente Mas aquela energia Aquela situação Aquela frequência Era pra você Aquela frequência Não volta Mudou a frequência Às vezes pra melhor Ou às vezes pra melhor Mas não volta Então oportunidade A gente não se perde A gente entra Não Não é pra mim Não Acho que não vai ficar legal Saia Mas cerra a porta Não bate ela não Certo Porque às vezes Porque às vezes amanhã Você pode precisar Dessa oportunidade Aí você vai voltar A porta tá cerrada Entende Dá pra entrar ainda Dá pra entrar Porque você bateu Trancou Você não tem a chave mais Entende Então oportunidade A gente não Não brinca Então a fé da Amanda É tão forte É a minha base É a minha base Deus me E ele me mostra O cuidado Quando você colocou a mão Ali na parede Você não tendo ali Você não tinha Dinheiro suficiente Estava com medo De pagar O aluguel Quando você colocou A mão na parede Com a sua fé Você se via Dentro daquele lugar Já? Já Na verdade Eu sempre me vi Com uma loja bonita Não sei como que vai ser Mas vai Entendeu Só que sozinha É muito difícil Sem estrutura nenhuma É muito difícil Entendeu Não falo Não falo de apoio Porque minha mãe Meu pai sempre tá aqui Eu tô falando de estrutura mesmo Psicológica principalmente Porque às vezes acontece Por exemplo Ah eu quero ganhar muito dinheiro Você não sabe nem O que você vai fazer com o dinheiro Ah eu quero vender Às vezes não tem nem um estoque Pra vender Você vai perder Você precisa de um processo E foi bonito o meu processo Entendeu? De ter que me destravar De ter que perder a vergonha De ter que falar De estar aqui hoje Conseguindo falar E mostrando pras pessoas Principalmente Quem vai me ver E me conhece Desde novinha Falar assim Dá certo Porque a menina Saiu de carne da mata A gente sabia A dificuldade que ela tinha Na questão de timidez E a igreja me ajudou muito Deus me ajudou muito Até não destravar Porque eu falava Deus Essa vergonha que eu tenho Como que eu vou fazer Pra fazer alguma coisa Até em oração Eu não orava pras pessoas Porque eu tinha vergonha E uma vez eu bati o juiz Eu falei Deus eu preciso perder Essa vergonha E foi um agir Eu acho que a fé Todo mundo tem que ter E não falo de religião Eu falo de Deus Deus não é religião Não é crença Não é nada É Deus Pra mim é Deus E é o que me leva Até hoje E o dia que eu coloquei a mão lá Eu não murmurei E a questão de murmurar também Não murmura não Porque às vezes Não é pra você aquela hora Entendeu Tanto que quando A moça mudou pra lá Ela falou assim Não era pra mim agora Tá tranquilo Fui lá Fiz meu provadorzinho Viajei pra São Paulo Quando eu voltei Eu morava no fundo De uma senhorinha lá Ela falou assim Amanda O dono do barcão ali Veio atrás Eu falei Vai lá menina Vê o que que é Que aconteceu Fui lá A minha chance E se eu tivesse Ah não Não vou querer não Porque ele me deixou Quer dizer Não Falei quero sim Com certeza Fui lá Arrumei o cômodozinho Ficou muito bonitinho também Na época ficou chegante E foi ali que começou Então Foi a minha fé E eu sei que Tudo que eu ainda não sabia Foi Deus que foi me ajudando ali Entendeu Vai pra que Amanda Vai pra cá Pega ali Ele me ajudou Ele me sustentou em tudo Em tudo eu vejo O agir de Deus Que nessa também Falei Deus Se não for pra mim Essa loja Porque pra mim Era muito grande Era mais que salário Que eu ia pagar Ia ter que ter uma funcionária Porque eu preciso viajar Pra São Paulo Então todos os dias Minha loja tem que estar aberta Eu tive que treinar Então era muita coisa Então o agir de Deus A minha fé Foi o que rolou tudo Entendeu Porque se fosse por mim mesma Eu não tinha conseguido E o empreendedor tem isso O empreendedor Ele tem fé A fé do empreendedor É muito grande Você não sabe O que vai acontecer amanhã com você Você não sabe Mas você vai lá Vai investir Vai comprar Vai viajar E então A fé Ela se emprega Assim ó Na parte do empreendedorismo Muito forte Muito forte Porque se você não acreditar em você Mas ninguém vai acreditar Não vai Ninguém vai acreditar A apoiar Mas ninguém vai lá fazer por você Porque o sonho é seu Entendeu Você vai ter que correr atrás Porque é seu Não vai ninguém O que? Vai mesmo E o Neizinho Mas o Neizinho Que tem que ir lá correr atrás Sim Se o Neizinho não for Não vai Se você não pôr a cara pra fora E foi isso Muita gente me apoiou aqui Muita gente Quando eu precisei Que me divulgasse Me divulgou Muitas amigas também Eu não vou nem falar não Porque a gente Acaba que esquece alguém Não quero magoar ninguém Então eu tive muito apoio Nessa questão O acolhimento aqui Mas quantas vezes Eu já chorei Antes de um provador Quantas vezes Eu falei assim Meu Deus Será que eu acertei Nessa coleção? E era a coleção Que eu mais vendia Porque a gente tem Uma segurança Em segurança Chega lá no bairro Meu Deus O que eu vou comprar? E eu sempre oro antes Deus me direciona Nos melhores fornecedores Onde que vai ter Uma peça legal Que vai acertar Com o meu público Então eu sempre Estou colocando ele Na minha frente E eu vou te falar Dízimo Oferta Quando eu fiz isso Porque Acabou que Eu tive uma Uma caída Entrei na depressão De novo Então Aconteceu muita coisa Mas a época Que eu dizimava Que eu ofertava Que eu estava Entendeu? Firme com Deus Foi a época Que eu mais vendi Não que hoje não vende Porque querendo ou não A loja cresceu Hoje eu vendo pra fora Mas Entendeu? Você honrando a Deus Não é só pedir não Gente Você tem que honrar também Entendeu? Foi a época Que eu mais vendi Foi a época E agora Retornando também Nos caminhos de Deus Assim Estou firme Como eu te falei Não tenho mais Não uso mais remédio Pra nada Entendeu? É a fé É a fé que te move Não tem como E sua persistência Constância também A gente não esquece É todo dia É ali ó Ai ninguém me viu Ninguém me viu De repente Você pega um vídeo Você vai pra cem mil Três milhões Como foi sua história Entendeu? Sim É sim É sozinho ali Deus está vendo Todo o seu show Sim Que seja do jeito dele Não do jeito da gente Entendeu? Bota ali na mão de Deus Pra você que tem essa fé E faz a sua parte E faz a sua parte Não é que Ai eu estou precisando Deus e aí? Não Estou precisando Mas é que Estou caminhando Entendeu? E na hora que ele vê Que é a hora que você está preparado Porque as vezes Se eu tivesse crescido Igual a gente cresceu agora No comecinho Eu acho que eu não tinha dado conta Porque eu não tinha estrutura Nem psicológica Nada Eu não tinha estrutura Não tinha nem dinheiro Pra investir Tanto que precisa ser investida agora Num tráfego pago Que você paga mais salário Você está me entendendo? É caro É igual eu te falei no tráfego Fica na constância primeiro Estabiliza primeiro Que aí realmente vai dar certo Não tem como Se você tem constância Se você sabe o que você está fazendo Vai dar certo Não o seu tempo No tempo que tem que dar certo Na hora que você tem o processo O processo é doloroso Mas quando você olha pra trás Igual eu olho pra trás agora Gente, que lindo o processo Que lindo Agora sim Top, top Um sonho O sonho é como eu te falei Dar uma vida bem melhor Pra minha família Hoje em dia eu consigo fazer Uma coisa ou outra Mas é outra coisa Eu quero pagar um salário Pra minha mãe Pra ela ficar em casa Ela não quer parar de trabalhar Porque assim Já trabalhou muito E ter a minha loja Lá em Carmo da Mata Entendeu? Porque querendo ou não Era um sonho vender pra fora Mas já está acontecendo A gente nem via acontecendo As orações Deus, eu quero ser referência Aqui dentro eu já sou referência Eu não sigo muita gente Eu sigo algumas pessoas Algumas lojas e tal Mas eu não sigo todo mundo Às vezes eu nem conheço ainda Mas querendo ou não É um dos Instagram Que está mais estruturado Que já está tendo um alcance legal Como eu te falei Já está quase batendo 10 Já era pra ter batido Mas uma época Me hackearam Então eu perdi bastante Sabe? Mas a gente começou de novo Então é esse O meu sonho É ser referência Não somente aqui na região Mas no Brasil todo Eu sei que eu vou conseguir Eu vou conseguir Porque essa vida Veio pra mim Então eu vou conseguir E a minha loja Ela é em Carmo da Mata E o meu curso Que agora está saindo Do forninho também Seu curso já saiu Em nome de Jesus Você vai ver muita gente Te cobrando isso E aí Cadê o curso que a gente não cabe? Eu vou lá Eu vi a sua entrevista Um arrependimento Não ter buscado ajuda antes Na questão até do Eu demorei mais de um ano Pra fazer meu primeiro curso Foi muito sofrido Entendeu? Arrependimento De não ter começado antes Gente Porque é lindo Eu gosto demais de vestir Eu gosto de ver as meninas Nossa Amanda Mas eu arrasei Eu fui numa festa Amanda Mas todo mundo perguntou Do look Gente Eu ganho meu dia Entendeu? O arrependimento é Não ter tido essa cabecinha antes Entendeu? Às vezes é porque também realmente Eu não tive a oportunidade Tive de passar algumas coisas dolorosas Pra virar a chave Não Eu quero trabalhar pra mim Eu vou dar um jeito Entendeu? Achei que eu ia trabalhar menos Eu trabalho acho que 26 horas por dia É o empreendedor É o empreendedor O cara fala assim Ah eu vou Vou empreender Prepare-se Você não vai ter tempo pra nada Ótimo gente Você vai ter Nessa sua liberdade Você vai ganhar mais Você tem liberdade financeira Mais Você trabalha sim Você trabalha muito mais E outra coisa Eu sou ansiosa Na questão Tipo assim Vejo meu celular lá Passou das 6h30 que eu já tô indo embora Que eu vou fazer um provador Alguma coisa E tem um monte de cliente Eu já curso Minha mão coça pra lá Quase nunca eu consigo parar Esperar 8h30 da manhã Eu vou lá Pega meu telefone Tô lá Aí as meninas mandam Vai dar uma descansada Não dou conta Eu vejo ali Porque tem gente Se eu não atender também Eu fico assim Se eu não atender Outra pessoa vai atender Porque elas não vão chamar Só minha loja Viu uma roupa bonita aqui Gente Quantas amigas minhas Tem 300 lojas Lá você tá olhando Onde que para Você vai perguntando Então você tem que ser rápido Na internet você tem que ser rápido Na internet a gente sempre fala O seu cliente tá com você E mais 5 ali Então você vai Tem que responder mais rápido E no diferencial do atendimento Porque quantas vezes Como cliente Aqui qual que é o valor? 50 reais Muito caro Não vou lá Nem olho Aqui Esse fone aqui menina Tem esse som aqui Vou explicando tudo Sobre ele Deu toda a qualidade Eu crio o desejo nele Eu mostro pra ela Que compensa comprar Depois eu falo Aqui o valor é esse Igual você falou Tem mais Tem Porque com certeza Tem duas coisas Essa sai Vamos comprar Entendeu? Primeiro você vai mostrar O seu produto Pra depois você falar O valor realmente Ih show Show de bola Vamos lá Um desejo Eu desejo hoje Eu vou entrar de novo Que o curso seja lançado E seja de sucesso Que eu tenho certeza Que vai Porque ele tá Com muito conteúdo bom Tanto na questão Do emocional Da pessoa E na parte Como vender Como estruturar uma loja Entendeu? E o desejo O que eu quero É ter minha loja Lá De onde eu comecei Porque não deu certo Pelo fato do covid Pelo fato de eu ter saído Não pude ficar no ambiente Que eu tava O meu sonho É tá lá Entendeu? E esse sonho Eu creio que não vai demorar Muito também E mais não Você já tá batendo as portas No mês das mulheres A gente tá entrando No mês das mulheres E você como uma mulher Empreendedora Você como uma mulher forte Você tem uma Tem uma história Incrível Você não desistiu De nada Tudo que foi colocado Pra você Você entrou Todas as oportunidades Pôs a cara Pôs a coragem Teve que chorar Chorou Teve que rir Riu Certo? Você como mulher No mês das mulheres Agora Qual o conselho Que você dá Pra essa Muitas Milhares de mulheres Que a gente tem Empreendedoras E até mesmo A mulher agora Que tá assistindo A gente E não é empreendedora ainda Mas se despertou Como empreendedora Na hora que você falou Não precisa ter 5 mil 1.500 Dá O que você fala Pra essas mulheres? O novo É muito Assim Assustador Mas se você Ficar na sua Zona de conforto Seu sonho Vai ficar pra trás É igual Se eu tivesse Não Não vou não Não vou pra aquela loja Não Mil reais Vou pagar Não sei quanto De aluguel Mas não vou Eu tinha perdido Minha chance Entendeu? Então o novo Dá medo Entendeu? Mas vai com medo mesmo A gente aprende É no processo Como eu te falei Eu aprendi Foi no processo Errando Acertando Aqui ó Esse aqui é pontinho Anotei lá Esse aqui eu acertei Então é isso Quer começar? Ninguém Vai começar Por você O novo Dá medo Mas vai com medo Porque o seu sonho É uma vida só Que a gente tem E se eu não tivesse começado? E se lá atrás No covid Tivesse me parado lá? Eu não ia saber Que hoje eu tava Podendo ajudar outras pessoas Que hoje eu ia tá Com uma loja legal Que hoje eu ia tá Tipo assim Vendendo pra mais pessoas Pra fora Que eu ia ter Minhas coisinhas Entendeu? Primeira vez que eu comprei Meu iPhone Primeiro que realmente Também me forçou Comprar Porque o iPhone Realmente é o melhor Que não perde a qualidade Nem nada A primeira vez que eu paguei À vista Eu lembro que foi 2,7 Alguma coisa assim Primeira vez Gente Eu falei Nossa Eu nunca na minha vida Eu consegui comprar alguma coisa À vista Com esse valor Com esse valor Entendeu? Então Pega o processo Aprende com o processo Pega a constância Aprende com a constância É isso que eu queria te falar Vai com medo mesmo Porque o sonho é seu Ninguém vai O povo A maioria das pessoas Vão te incentivar Mas fazer por você Ninguém vai Quer empreender? Procura saber Qual que é a área Que você quer Como que tá a concorrência Faz a sua estratégia Se tiver dinheirinho Pra fazer um cursinho Aprende com o coach Internet Tá bombando De tanta coisa Entendeu? E não pega informação Só pega não Porque aqui dentro Vai ficar louco Aprendi aqui Amanhã eu faço Eu pratico Aprendi mais um negócio Amanhã eu vou lá e faço Então Tudo que você pegar De informação Anota Eu tenho meus caderninhos Tem tudo Porque o curso começou Foi ali Anotaçãozinho Entendeu? Então Pega Anota tudo E começa a praticar Dá seu primeiro passo Entendeu? Dá o primeiro passo E confia Que é isso que vai dar certo Entendeu? Se você tiver Todas as estratégias Não tem como dar errado E a consciência Também não deixa dar errado Sabia? Igual você falou Hoje, amanhã e depois Hoje, amanhã e depois Gente, pelo amor de Deus Ficou uns 4, 5 meses 23 pessoas me vendo Nos stories Hoje é 2 mil pessoas vendo Entendeu? É assim É os rios Começou a dar efeito também Aí bate 10 mil Dá 23 mil Entendeu? Aí pessoas Chegando no seu Instagram Querendo comprar Pessoa nova E depois você pega Autoridade Depois quando você vê Você já tá O seu processo Você olha Só para trás Não desistir Então isso não desiste não Vai com medo mesmo E no processo É no caminho mesmo Que vocês vão aprender É no caminho Que você Muda ali Você vai se moldando Você vai se moldando Você vai construindo E para vocês mulheres Olha só Eu termino aqui Essa entrevista Com a Amanda Eu tiro o chapéu Para cada mulher Cada mulher empreendedora Você tem mãe de Tem mãe aí Que sai 7 horas da manhã Chega ali 8 horas da noite Tá correndo atrás Tá batalhando Tá construindo a sua vida Tá construindo a vida Dos seus filhos Tá pagando a escola Tá mantendo a casa Gente Eu tiro o chapéu Para vocês mulheres O que vocês fazem Nós homens Nós não conseguimos fazer a metade Vocês conseguem fazer inúmeras coisas Ao mesmo tempo Nós homens Se for colocar água E for olhar para a panela Um dos dois Vai dar errado A água vai sair do copo A panela vai queimar A gente não consegue fazer isso Então Olha Parabéns Para vocês Parabéns Para você A sua história É muito massa A sua fé É muito grande Você se preocupa muito Com a sua Com seus Com seus clientes Com as suas clientes Você se preocupa muito Se deu certo Se deu errado Você é muito certinha Você é muito Um, dois, três Você testa Já como disse Você é bem firme Pé no chão Certo Isso Isso no empreendedorismo É muito É muito importante Pensar primeiro Nos outros Depois a gente vê Certo Ah Eu vou O dinheiro Ah não Pensa no dinheiro depois Certo Vamos ver se o cliente Vai sair satisfeito Porque se ele sair satisfeito Vai vir o pai A mãe A namorada A prima Certo Então eu vejo isso em você Na sua história A sua A sua dedicação Eu vejo em você A estratégia Que você tem Você pensa Você analisa Você estuda Então Parabéns Pela sua loja Parabéns Pela pessoa Que você é E eu te agradeço Do fundo do coração Por você ter recebido A gente No convite Ter aceitado O convite Certo A pessoa que te indicou Eu agradeci Já ao vivo E agradeço Por você estar aqui Comigo Aqui no AcionaCast Contando um pouco Da sua história E olha Do fundo do coração Sempre falo Sempre falo aqui Com todo mundo Gente Eu tenho Uma satisfação Muito grande Porque cada pessoa Que senta aqui Comigo Porque Para você vir aqui Você acreditou na gente Você viu Que isso É sério Então Do fundo do coração Muito Muito obrigado E que Prospere cada vez mais E assim que você abrir A loja De Carmo da Mata Eu quero você aqui de novo Contando como foi Essa jornada Com certeza Eu quero te agradecer Porque Como eu falei Nos meus stories O seu AcionaCast Vai mudar a história de Cláudio Porque está dando voz Para quem não tinha Entendeu Eu era uma Que não tinha Não tinha voz na internet Mas isso aqui É diferente É grande Entendeu Contar a sua história Contar Para incentivar Para inspirar Outras pessoas Que falam Será que eu vou dar conta Vai dar conta sim Todo mundo dá conta Você deu conta Eu dei conta Vai dar conta Só que você precisa De ter um posicionamento Então Isso aqui está sendo grande Para a Cláudia Parabéns Pela recepção também Mas o meu intuito O intuito do AcionaCast Ele foi criado para isso Da voz Quem não tem voz Da voz Aquela pessoa Que está empreendendo Que ninguém quer Fazer um story com ela Que ela implora Para uma pessoa Curtir O vídeo dela E implora Para uma pessoa Ir lá e comentar No vídeo dela E ninguém comenta Exatamente E nós passamos por isso Que está dando voz Certo Eu estou dando voz Para essa pessoa Estou abrindo Uma oportunidade Para ela Mas Essa oportunidade Vem da história dela Ela criou Ela tem a história Ela tem o poder A única coisa Que a gente está fazendo É potencializando É a gente criando Uma conexão Entre você E uma empresa maior Entre você E uma outra empresa Que está precisando De você Mas que Não descobriu você Exatamente Certo E quando você Está aqui Dentro do Aciona Que está contando A sua história A empresa fala Eu preciso De uma Amanda Aqui no meu marketing Eu preciso De uma Amanda A frente Do meu Instagram Eu preciso Eu preciso da Amanda No provador Eu preciso Do conteúdo Que a Amanda Tem Eu preciso Do conhecimento Da Amanda Mas por que Que eu não encontrei Essa Amanda Antes É esse o intuito Do Aciona Que é essa Então por isso Que eu honro Cada pessoa Que senta aqui Comigo Cada história Que é contada Cada empreendedorismo Raiz Que aquela pessoa Tem E você tem Isso ali No seu sangue A construção Sua Ela é muito Ela é muito Bonita Então O nosso intuito É esse É ajudar As pessoas Que através De história Igual a sua De história Igual do pastor De história Igual a do Quedo Que possa Acionar você Por isso Aciona Cast Acionar Pessoas É acionar Empreendedores Desse nosso Brasil Que é tão grande Certo Então Mais uma vez Muito obrigado Pela sua presença Aqui Eu que te agradeço E igual eu te falei Tá sendo lindo O seu trabalho aqui Tá dando voz Pra quem precisava Ser ouvido realmente Entendeu Eu te agradeço demais Tenho certeza Que a história Vai inspirar pessoas Vai inspirar pessoas Que estavam com medo De começar Né E eu falo Precisou de mim Eu vou estar lá Vou estar lá Nas minhas redes sociais Ajudando todo mundo Igual eu sempre fui Show de bola E pra você Que ficou aí Até agora Aqui dentro Do Rassona Cast Olha A história dela História De empreendedorismo Muito bacana Uma história De fé Muito grande Você viu aí Que uma fé Que uma fé Virou a chave Uma oportunidade Que pra ela Estava perdida Mas ela aceitou Mas a fé Era tão grande E mudou a chave E mudou a chave E através disso Pode mudar A sua vida Também aí No empreendedorismo Precisou de ajuda Você que é mulher Empreendedora Tá querendo investir Nesse mundo Das roupas Feminina Da área Da modinha Você que quer ser logista Não importa aí O nicho Você tem a pessoa A procurar A expert E se liga Vamos dar pressão nela Pra esse curso Sair o mais rápido Possível Muito obrigado Pela sua audiência E até a próxima entrevista